E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora eu continuo com a nossa sériezinha Maravilhosa Geopolítica 2 no leitor 4 Se você gosta, por favor, deixe seu like, tá? Isso é muito importante mesmo, se inscreva no canal Junte pros seus amigos que essa série, né moleque, como sempre aí eu estou dizendo, tá sendo daquele jeito E aí a gente conseguiu a reeleição, finalmente, a gente tá pouco depois aqui da nossa querida Maravilhosa Reeleição E galera, o meu objetivo aqui nesse vídeo é basicamente fazer, aliás, passar de ano E definir as prioridades do nosso superávit que a gente vai ter para investimento Encaminhar, né, um pouco de investimento para o próximo ano, né, que vai ser 2019, ok? E com isso aí já consegui bater para o próximo ano pelo menos um crescimento de uns 7% O meu objetivo é esse, de entre 5% e 7%, tá? Se eu bater mais 7% de crescimento com uma inflação controlada, tranquilo, tá? O meu objetivo é entre 5% e 7% e, enfim, né? Vamos começar também esse vídeo já fazendo mais uma enquete polêmica Vou tentar fazer de dois em dois episódios, talvez, essas enquetes polêmicas, vamos ver Não tem tanto tópico polêmico assim no jogo para ser tratado, mas Vamos tratar agora de uma parada bem, bem polêmica, tá? Que seria aqui no caso da família, na verdade, né? Aqui, ó, na família Que é a determinação da legislação de aborto, tá? Nesse caso aqui, galera, eu vou colocar todas as opções, tá? Não quer dizer que a mais aprovada, né, a mais votada eu vou colocar para ser aprovada aqui, tá? Eu vou tentar meio que fazer uma média depois para não precisar de fazer segundo turno na votação aí, né, na enquete Vendo aqui qual é a tendência mais da galera e tudo mais, né? Só que, enfim, não depende só de mim ou de vocês aí na enquete para decidir isso aqui Também precisa do congresso do jogo aprovar, né? É, então, enfim, é um pouco complicado, né? Mas, vou fazer a enquete, vou colocar todas as opções aqui, tá? Aborto ilegal, aborto ilegal em casos de estupro e defeitos cogênicos Aborto ilegal exceto em casos de estupro e aborto ilegal totalmente, tá? As quatro opções aí, vocês votem Até o momento, no presente momento, o aborto ilegal em casos de estupro é o que está valendo no Brasil, né? Então, enfim, a gente vai continuar aqui, né, de boa Vamos dar o playzinho aqui Como eu falei para vocês, a gente não tem muito o que fazer a não ser esperar, né? E eu não quero gastar muito Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer aqui, né? A minha dívida, inclusive, no final do último episódio subiu um pouco Porque a gente construiu uma usina nuclear e tal, enfim, né? E outra coisa, muita gente estava falando que eu tenho a possibilidade de construir usinas eólicas, mano No Rio Grande do Sul, que é muito bom O potencial é grande, eu não sabia, cara Deixa eu dar uma olhada aqui Olha, né, que é mesmo? Olha para você ver O potencial eólico do Rio Grande do Sul é enorme, cara Muito bom Então aqui, ó, galera Como forma de avaliar o litoral do Brasil Para ver qual é a melhor região para a gente construir usinas eólicas Eu vou construir mais algumas usinas eólicas Porque a usina eólica é bem barata, custa menos de um milhão, tá? Uma usina eólica terrestre, a marinha, é cara, mas... Mano, na verdade custa um milhão e pouquinho, né? E financiado em parcelas durante cinco anos, né? Então é muito barato, tá? É um bagulho muito barato Obviamente que vale a pena lembrar que a energia eólica não é a energia barata, tá? De ser vendida aqui Ela é barata de ser construída Mas ela não é barata de manutenção, certo? Que nem uma hidrelétrica, por exemplo, né? Você tem que avaliar o tanto que ela produz Para o tanto de manutenção que você paga, né? Então nessa proporção aí Não fica tão vantajoso Eu sei que essa região que eu estou construindo usina eólica Não é tão maravilhosa que nem aquela região lá de baixo, né? Dá para ver ali, ó Que a produtividade é boa Mas mesmo assim eu vou construir só para avaliar depois O tanto de produção que tem nesse litoral sul do Brasil inteiro aqui, né? Depois a gente faz a mesma coisa com o resto do norte E, enfim, né? Deixa eu dar uma olhada aqui A gente está com 12 Beleza Então o que acontece? Como a gente está construindo bastante A nossa matriz energética vai ficar muito mais cara Porque a matriz energética do Brasil até o momento Ela é focada em usina hidrelétrica e biomassa Basicamente isso E agora a gente está começando a passar a matriz energética Para nuclear e eólica também E depois, mais futuramente, eu preciso fazer até solar, né? Fazer algo mais sustentável Ecologicamente falando também, né? E, enfim O que acontece? O preço da eletricidade aqui, ó Que vocês podem observar Vai aumentar Inclusive o preço da eletricidade no Brasil Isso aqui não é o preço de venda, tá? Mas sim o preço de produção, ok? O preço de produção do Brasil Da produção de eletricidade no Brasil é muito barato Um dos menores do mundo Inclusive você pode ver que é menor que a média mundial, né? Ele só não deve ser menor Do que alguns países pouco desenvolvidos Que tem usinas pequenas e tudo mais, né? Quantidade pequena de produção Por exemplo, você pode observar que o Qatar, por exemplo, né? A produção dele é muito cara Muito cara Porque provavelmente ele deve ter muito imposto sobre combustível E a produção de energia dele deve ser em cima de petróleo, né? Porque, mano, Qatar é produção de petróleo, né? Mano, lá o bagulho Só que, enfim De qualquer forma A nossa matriz ainda está suave Inclusive a gente conseguiu chegar no nosso objetivo de 2,5% de crescimento, né? No finalzinho do último episódio Então, o meu objetivo de crescimento para esse ano está suave Vale a pena lembrar também A minha inflação continua caindo, né? Está abaixo de 5% Obviamente dá para ver que ela está começando a estabilizar, né? Ela está fazendo ali a curvinha dela Mas, enfim A tendência vai ser estabilizar aqui nos 4% e tal E de acordo com o que o crescimento for aumentando Ela vai começar a querer subir Na hora que ela começar a querer subir, galera A gente vai ter que aumentar juros, tá? Eu dei essa queda de juros aqui justamente para diminuir o custo da dívida E outra coisa Eu já estou vendo aqui que minha dívida já aumentou um bocado bom Inclusive Com, obviamente, o custo da dívida aumentando e tudo mais O meu orçamento já reduziu um bocado aqui, velho Um 0,3% A gente continua no superávit Mas é bom a gente ficar de olho nisso aí E outra coisa Mas é bizarro, né? A pressão de crescimento do Brasil agora caiu Mano, ela subiu de uma vez e depois começou a cair Está com 2,2% Ah, velho Aí ficou abaixo da minha expectativa de crescimento Vamos ver A gente ainda tem mais um mês ali para passar o crescimento aqui para 2,5% Mas é muito louco, velho Essa medida de PIB do jogo Ela varia demais Às vezes Quando você tem uma injeção muito rápida de capital na economia Ela vai lá em cima E depois Ela vai caindo muito rápido, tá ligado? Para você manter crescimento sustentável nesse jogo, cara Não tem como É só Você tem que investir em produtividade Deixar a sua economia mais produtiva e competitiva Ponto final É a maneira mais legal que tem no jogo De você conseguir fazer os seus pais crescer mais naturalmente Não só no jogo, mas na vida real também, né? Mas enfim Então a gente vai Passar o tempo aqui Esperar chegar ali No finalzinho ali No Natal a gente volta Para ver o que está rolando E o que a gente vai poder fazer E torcer as pregas aqui, moleque Para que realmente tenha tudo certo E está tendo tumulto, mano Está tendo tumulto de quem? É algum partido? É Comunidade Mestiça Tá? Comunidade Mestiça, inclusive, do Brasil, gigante Né? 85 mil 600 É 85 milhões e 600 mil Pessoas na comunidade Mestiça Cara, mas por que eles estão protestando? Por que? Galera Ó, é o seguinte Não vai adiantar eu aparecer na televisão, tá? Porque quando você aparece muito, muito na televisão A galera começa a perder respeito por você Tipo assim Ah, é só dar um probleminha ali Que o cara aparece na televisão E está tudo resolvido Né? Isso não vai acontecer não Então você só pode É bom você usar A aparição na televisão Só em casos estranhos Tipo greve geral Esses estranhos assim Que podem acontecer Então eu vou só adicionar Um reforço policial mesmo Eu não vou colocar soldado Porque aí já vai Colocar exército no meio E a chance de matar alguém é grande Só dar reforço policial mesmo E já era, tá? Eu acho que vai acontecer Demais esse tumulto Aos poucos ele vai aí Sumindo, tá? O negócio é ter paciência Não adianta você querer resolver os tumultos assim, ó Na porrada, né? Mete a borrachada aí E mata todo mundo Na ditadura não deve fazer isso Mas é que não Só voltei pra trazer uma novidade Que a Colômbia tá pedindo pra entrar no Mercosul Cara, eu aceito, tá? O Mercosul, querendo ou não Quanto mais gente pra Pra Pro bloco é melhor Inclusive Se a gente realmente fazer A nossa economia ficar competitiva Né? É mais lucro ainda Melhor ainda Porque num bloco de livre comércio Quem é mais competitivo Sai na vantagem clara Tá? Sai na vantagem clara Porque começa a engolir o mercado dos vizinhos Né? Então Se a gente fizer isso aí Tá ótimo, cara É... Outra coisa que aconteceu aqui, mano O que que tinha acontecido aqui? Ahn... Acho que foi só Alguém que mandou O tratado de comércio Mas eu... Mas ainda não aconteceu a reunião Eu acho que nem vai acontecer agora Enfim Enfim Vamos continuar esperando Estamos quase Natal Quase Natal Ok, galera Antes de chegar aqui o Natal Já aconteceu um desastre É... Uma seca No Distrito Federal, mano Mano Que isso, galera Não aconteceu um alagamento No Distrito Federal Não tem pouco tempo Mano Foi um alagamento E uma seca No mesmo estado No mesmo ano WTF Como assim, velho? Enfim Tá? Eu não vou mandar doação emergencial Nem nada do tipo Na verdade eu vou mandar aqui Só um milhão mesmo Tá? Só pra falar que eu não mandei nada De emergência Tá? É... E depois Obviamente vai chegar relatório Falando do... Do... Do que eu preciso de passar pra eles Né? Geralmente costuma acontecer isso aí Tomara que não seja nada absurdo Velho Nossa senhora Porque o último lá que aconteceu A gente teve que passar Quase meio bilhão, né? De reais De dólares, aliás Vale a pena levar Que a gente tá usando dólares aqui, né? Meio bilhão de dólares, né? Pros caras Então é... É muito dinheiro, cara É muito dinheiro E agora meu crescimento Meio que deu uma estabilizada Ele cresceu um pouquinho aqui, né? Um 0.03% mais ou menos Vale a pena levar Que o PIB lá vai, né? Tá crescendo Vocês podem observar aqui Que o PIB no gráfico aqui Lá vai tendo um crescimento natural Muito bom, né? Obviamente tem o câmbio ajudando também Por... É... Valorizando o real Mas lá vai Aos pouquinhos, né? O que que tá acontecendo aqui, cara? Tumulto Mas esse povo tá gostando demais de protestar Será que é a oposição, velho? Costuma, galera A oposição começar a fazer um monte de merda, velho Costuma, viu? Costuma muito Tá, deixa eu ver aqui Tumulto em Belo Horizonte Não, é o povo Tá, mas Quem que tá fazendo o povo, né? Fazer essa revolta Eu não sei Enfim De qualquer forma Eu vou colocar só o reforço policial Geralmente é interessante Você colocar só o reforço policial E não partir pra agressão A não ser Que a coisa saia de controle Ou que então O... Não tá acabando nunca o tumulto Tá ligado? A partir do momento Que a revolta fica impopular Porque por enquanto A revolta tá popular Tá vendo? Quando a revolta tá popular Quer dizer que ela tem apoio da população Mas depois de um certo tempo Ela costuma ficar impopular Né? E nesse momento Você tem mais liberdade De reprimir os caras Né? Porque o povo já não tá mais Ah Ah, não Isso é, of course Bad news for us Ah Aí ó Alguém morreu na manifestação Ah, uma coisa que eu nunca mostrei pra vocês Tá? Que é interessante de falar É que quando Você tem como entrar na cidade Pra ver o combate Tá? Existe O jogo ele tem um esquema Bem básico Bem simples É um mau uso Pra combate Tá? Você pode entrar na cidade E ver todos os locais principais Da cidade Por exemplo Aqui ó Que tem a praça do mercado Museu Ah O queijo da polícia Parlamento regional Uma praça Então E o quartel general Dá pra observar aqui Que os nossos É Os nossos soldados Estão nos lugares normais E a galera tá começando Tá protestando só nas praças E é pouca pessoa até Né? Né? Tanta gente Então bem Tá cercado aqui Vocês podem ver Né? Por polícias ali Vou até mandar mais gente pra cá também Mandar uns carinha pra cá Pra cercar eles ali Eu não vou mandar o exército Porque senão Eles vão matar uns caras tudo Né? Fazer um massacre Mas enfim Combate contra terroristas Essas paradas assim Geralmente você faz Naquele menu ali Inclusive Tá? Do mesmo jeito É Bem bacana Tá? Possibilidade de você comandar as tropas Né? E tal Mas não é muito eficiente Não tá? Deixa eu te falar a verdade Mesmo assim Não é muito eficiente Não É bem simplista Bem simplista mesmo Às vezes você tem tipo assim 50 tanques Ah ó A gente tá dia 29 de dezembro Até passou o natal já As vezes você tem 50 tanques E perde Os 50 tanques pra Tipo Dois soldados Tá ligado? Acontece isso Mano Um negócio meio bizarro Mas enfim Vamos passar aqui então Já tá quase virando Esse ano vai até dia 30 ou 31 Uou Não sei Tá Vai até dia 31 Maravilha 31 de dezembro Meu querido Primeiro de janeiro Boa Beleza Beleza Então a gente teve um superávit Aqui no final do ano De quase 10 bilhões Eu vou falar pra vocês mano Um superávit de 10 bilhões Levando em consideração O tanto de dinheiro Que eu torrei E o tanto de dívida Que eu emiti Pra fazer as usinas reólicas E nucleares Tá muito bom tamanho Tá Muito bom tamanho É Ah não Na verdade aquele superávit Lá é do último ano fiscal Né Beleza A situação de casa insalubre Quer dizer que É Aparentemente Aumentou em 70.215 casas Sem saneamento básico adequado Ou seja A gente tem que ficar fazendo Manutenção de saneamento básico Todo ano Que esse número vai aumentando Né E O nosso crescimento aqui Em 2018 Foi de 2.24% E o PIB ficou avaliado Em 2 trilhões 119 bilhões Maravilha Né A gente tirou o Brasil De um crescimento negativo Praticamente Por um crescimento muito bom Né Na verdade Não tava negativo Né Tava 0.7% No início do ano Mas a gente passou Aumentou muito Né De 0.7% Pra 2.2% Se isso aconteça Na vida real Meu querido amigo É muita coisa É quase um milagre Tá Um país No porte econômico Do Brasil Passar um crescimento De 0.7% Pra 2.2% Na situação atual Que ele tá assim É quase um milagre Mas enfim Coreia do Sul Tá querendo uma reunião Beleza Por que não Eu posso que eles vão Querer comprar frango E a previsão de crescimento Pra 2019 Tá horrível Tá Tipo assim Horrível é pouco Tá Tá uma merda Obviamente tá melhor Do que a perspectiva inicial De crescimento de 2018 Que era de 0.7% A perspectiva inicial De crescimento Aqui agora desse ano É de 1.08% Tá Que é quase uma estagnação No meu ponto de vista Tá Ainda continua sendo Quase uma estagnação É Mas Se você vai ver Que o meu superávit Aumentou demais Tá O meu superávit Aumentou Pra caramba Ok É É É Isso aqui É Isso aqui é Que nem eu falei Pra vocês Além de Obviamente Ter atualizado Todos os dados Da tabela De receita Do país Ou seja Atualizou Atualizou Que É Coisa Coisa maravilhosa Realmente A gente saiu Da crise fiscal Mas Não estamos Numa situação Muito favorável Porque o meu PIB Querendo ou não Ainda tá Meio estagnado Né Não tá Muito legal É Vantagem do PIB Estagnado É que Pelo menos A minha inflação Não vai crescer E A gente precisa De investimentos Né Velho Pra gente Se a gente Quiser sair Ali da estagnação Não tem como Tá Não tem como Mesmo A gente precisa De fazer investimento Tá Inclusive Minha dívida Caiu aqui Pra 60% Maravilha Nossa Caiu pra caramba Depois que atualizou Ali os dados Com o próximo ano Fiscal Beleza Muito bom E o custo da dívida Tá meio que estável Então vamos lá Ó A gente tem 40 bilhões Superávit Eu não vou manter O superávit primário Em 2% Tá Pelo menos por enquanto Eu pretendo Gastar um pouco Desses 40 bilhões Que eu tenho De superávit Tá Pra esse ano Bem vamos lá Desses 40 bilhões Ok Eu pretendo destinar Pelo menos uns 10 bilhões Pra infraestrutura Tá Pelo menos Porque obviamente Durante o ano Esses dados aí De orçamento e tal Pode ir atualizando E tal né Sempre tem Alguma receita a mais Ali que chega De algum canto Seja por empresa estatal Seja por algum setor Que cresceu Enfim Sempre tem Ele vai ir atualizando Tanto pra pior Quanto pra melhor Pode atualizar pros dois lados E se der pra gente Cortar mais gasto Em algum setor Que realmente não precise Tá Eu vou cortar Ok Porque agora Eu tô com uma situação Muito mais de boa Pra cortar gasto Já que a eleição Não está longe Né Só em 2022 E além disso Minha população é data 100% Então Estamos suave Então vamos lá Vamos começar aqui Já investindo um pouco Mais em infraestrutura Ok Querendo ou não Eu vou tentar investir um pouco Em infraestrutura De longo prazo Que é a infraestrutura Que demora muito tempo Pra ser construída Tá Por exemplo Estradas principais Que é por exemplo Aquela via expressa Que eu construí lá Do Rio de Janeiro A São Paulo Tá ligado Pois é Eu vou tentar aqui Fazer mais um pouco dela Inclusive ali no sudeste Vou tentar começar A fazer uma rodovia ali No nordeste também E uma no sul Eu vou tentar começar A fazer uns polos de rodovia E depois juntar elas Né Ao invés de realmente Expandir de um ponto Pro resto do país Eu vou expandir em vários pontos E depois juntar elas Acho que essa é a melhor opção Né Porque senão Vai ter regiões Que vão ficar literalmente Sem infraestrutura nenhuma Durante muito tempo Né Então agora a gente Vai conectar aqui O Rio de Janeiro A BH Querida capital do meu estado Né Vou aproveitar aqui Já vou conectar em contagem Na verdade Porque é do lado Né Então a gente vai conectar aqui Basicamente o sudeste Né A litoral do sudeste Ao interior Né Que no caso seria Minas É E também falta aqui O Espírito Santo Obviamente Né Mas essa obra aqui Vai durar 15 meses Tá falando Vai custar cerca de O reembolso atual Médio é de 261 milhões Não é tão caro Tá Eu vou aumentar aqui O bagulho Pra 12 meses Belezinha Em um ano vai ficar Pronta a obra Beleza Vai custar um pouco mais caro Mas tá de boa O reembolso atual Médio é de 372 milhões Milhões né Ou seja Dos 40 bilhões Que eu tenho de superávit Pra esse ano Isso aqui vai impactar Em 332 milhões Não é tão caro Não é mesmo Tá ligado Não é mesmo Pra uma obra desse porte Não é mesmo A gente só tem que preocupar Com o custo da dívida Né Que nem eu falei pra vocês E eu vou fazer mais uma obra De via expressa Pro interior de São Paulo Passando aqui por Carapicuíba Para Mano Como é que eu Como é que eu Como eu pronuncio isso Carapicuíba É isso né Estranhamente Eu nunca ouvi falar Dessa cidade Eu já devolvi De falar Mas eu esqueci Campinas Obviamente né Campinas Sumaré Piracicaba Não Vou passar por Piracicaba E depois A gente vem pra Bauru E Marília Beleza Então a gente Vai fazer Essa obra aí Tá bom Vou aumentar um pouquinho Essa aqui Já vai ser um pouco mais cara Porque a distância é grande Botar 15 pessoas Vai custar um bocado bom E Rasgando estradas Pelos nossos Brasileiros Vamos começar aqui No sul Agora Vou fazer uma obra De De Via expressa No Na região metropolitana De Porto Alegre Tá Então Estrada principal Vamos pegar aqui Nessa Via mão Porto Alegre Nova Novo Hamburgo Caxias do Sul Beleza Por enquanto Vai ser só isso mesmo Vai ser a obra bem pequenininha Mesmo Só ali Porque a distância das cidades Aqui no sul É muito grande Pelo menos nas cidades principais Porque o jogo Não traz todas as cidades Então enfim Por enquanto a gente vai fazer Só aquilo ali mesmo Depois a gente expande Pro interior ali do estado E tal Vou fazer aqui também Santa Catarina Vou pegar aqui de Curitiba A Joinville Na verdade Curitiba do Paraná Joinville Blumenau E Florianópolis Maravilha Vamos fazer aqui Tá ótimo E vamos fazer mais uma obra Agora lá no Nordeste e Norte Tá No Norte vai ser o mais caro Porque a distância É muito gigante Tá ligado É muito gigante Mas aqui no Nordeste Mano Já dá pra gente fazer Algumas paradinhas sim Tá A gente pode começar aqui Feira Santana Salvador E Aracaju Por exemplo A gente pode fazer Essa etapa aí Né Separado Por 12 meses Boa E depois a gente pega aqui Mais ou menos no Natal João Pessoa Paulista Recife E Maceió E ah Já conectei a Carajú Da vez mano Por que não né Nossa Mas na verdade Vai ficar muito caro Se eu conectar tudo Aí complica né Então vamos fazer por partes Aqui Eu vou fazer as obras Meio moduladas Mossoró Natal Não pode atravessar A quantidade de água Mano Como assim não pode atravessar A água velho Eu não tô passando por água não Tá louco Bagulho mais doido Tá beleza Eu vou fazer aqui Mossoró Natal João Pessoa Vai ser uma parte da obra Né Viz Expressa Nacional Parzeiro E depois João Pessoa Paulista Recife E Maceió Tá Agora Depois A gente pega mais um aqui E passa de Maceió Para Caju Pronto Acabou Beleza E agora eu vou fazer mais uma Tá Mais uma parte Por enquanto Depois eu vou fazer o resto ali O foda é que aqui no Norte Não vai compensar não Galera Eu ia fazer mais uma aqui Mas não vai dar não É muito grande Aqui mano Só a obra de fazer de Madosa Porto Velho Por exemplo Mano Olha isso aqui parceiro Nossa senhora A distância é gigante demais Tá Vou fazer de Macapá Belém Tá Macapá Belém aqui Tem uma mapa ali né E Agora galera Eu vou fazer uma coisa muito importante Que é porto Tá Vou construir um porto O porto eu não vou aumentar Porque o porto por si só Ele é muito caro Tá Então vamos fazer mais porto aqui Pra escoar a produção Ok Eu sei que No sudeste O Brasil tem quantos portos Eu sei que tem bastante porto já Ele tem Cinco portos Né É interessante a gente identificar Onde tem esses portos Na verdade eu vou identificar Aqui agora esses portos Pra gente ver Né Onde a gente vai construir aí Os outros Porque construir um porto Lá do outro Não faz muito sentido né Tá Acabei de analisar aqui os portos E todos eles estão na região Sudeste e sul Tá Não tem nenhum porto Na região norte e nordeste Como assim Na verdade na vida real tem É óbvio que tem Porque né Inclusive a escoação de minério de ferro Aqui no Pará Tem um porto né Basicamente só pra isso Então Enfim A gente vai construir aqui então Dois portos Tá Eu não vou passar disso Ok Eu acho que dois portos Por enquanto vai estar bom Um justamente no Pará Que não tem porto aqui no jogo Né Eu vou construir aqui no Pará E o outro no nordeste Tá Bem na pontinha do nordeste mesmo ali ó Na pontinha do país aqui ó No narizinho moleque Rio Grande do Norte Tá Em Natal Tem um porto da Marinha Mas é militar Não é comércio né Então a gente vai construir um mundo de comércio Então bem no pontinho ali ó Maravilha Isso se você for pensar Permite até cabotagem né Que seria transporte de mercadoria Pelo litoral brasileiro Que inclusive seria uma das maneiras Mais eficientes do Que você possa imaginar De transporte de mercadoria Em massa né Porque você vai transportar aqui do Belém Pro sudeste Por trem Ou por carro E transportar por cabotagem É muito mais barato Precisa de mais demorado Mas enfim Vamos então agora dar o play É óbvio Óbvio Que O meu déficit vai aumentar É óbvio Que o meu superávit Não vai estar tão grande quanto antes Meu superávit aqui já está em 1.75 Obviamente vai atualizar a dívida E ele vai aumentar um pouco mais Eu prevejo que o superávit Vai ficar em 1.5% Tá E Mas enfim A gente ainda continua aqui Não O superávit aqui ainda está na beirana Uns 40 milhões né Mas vai atualizar Enfim Esse bagulho vai mudar Tem gente fazendo tumulto Movimento Reacionário Nacional Ah meu Deus Vou só adicionar reforço policial mesmo Não vou fazer nada não Deixa de boa Inclusive o protesto lá em BH Está até hoje acontecendo Enquanto não dá muita merda Mano Eu vou deixar esses protestos acontecendo Eles não influenciam em muita coisa Tá Até eles me ligarem Tipo Revolta Tem a revolta A revolta é um pouco mais complicado né Mas beleza galera Eu acho que a gente já pode Dizer Que essa foi a primeira parte Do De fato Investimento massivo De infraestrutura Do nosso governo Que eu falei pra vocês Que eu ia fazer E é óbvio Que a economia vai crescer muito com isso Inclusive só de eu ter construído Botado pra construir Já vai movimentar Muita economia Ok Então a gente passou aqui De um país com zero Estradas de via expressa Pra 3.087 km De via expressa né Na verdade a gente não construiu Mas está sendo construído Beleza Né Beleza Uma coisa também que é interessante De investir tá Eu ainda não investi Nem cheguei a comentar Com vocês É em relação A informação Tecnologia de informação Que são os tics né Basicamente é o acesso A internet Comunicação E tudo mais Que você possa imaginar Tá Basicamente é isso Tá De um modo geral Então É meio estranho Tá Eu acho que Eu meio que discordo disso Porque na verdade Quem faz investimento Em tecnologia de informação São as empresas de comunicação E não necessariamente o governo Né Mas no jogo Ele trata como se fosse O governo Que tem que investir Pra expandir isso Né Em certos pontos Pode até ser verdade Mas não No cru né Não no bruto Mas enfim Aparentemente A Coreia está querendo comprar Carne bovina Ó Papelão Vamos vender papelão Pros cara aqui Pros Coreia Mano Vamos vender papelão Meu filho Minha carne é de altíssima qualidade Dá muito mais sustentação E beleza Tivemos um incidente orçamental Que no ano fiscal De 1.0 1.17% do PIB No último ano Né Beleza O aumento O ano Ah Agora que atualizou O serviço de dívida Ah Entendi Foi agora que atualizou Era no dia 4 Né Ah Boa Foi agora que atualizou Era no dia 4 É sempre no dia 4 Acho que é no dia 4 Sei lá Enfim Ou dia 10 Não dia 10 não Acho que era no dia 4 de janeiro Tá Então inclusive Nossa que maravilha galera Eu investi aquilo tudo Em infraestrutura E mesmo assim Eu ganhei dinheiro Por quê? Porque eles atualizaram Os dados da dívida Né Agora que chegou ali Na auditoria da dívida Que a próxima vai acontecer No início de abril Dia 1 de abril Dia da mentira Indo por cima Ótimo dia pra fazer Um reunião de auditoria Da dívida né No dia não é mentira A Bolívia tá querendo Fazer uma reunião E a receita do estado Tá aumentando né Pelo fato de De minha economia Obviamente ter aquecido Bastante Os investimentos Em infraestrutura Que eu fiz Tá crescendo 1.88% Inclusive Já que o meu orçamento Cresceu Já me libera um pouco Mais dinheiro pra torrar Né Coisa que Eu gosto muito Tem dinheiro pra me torrar Oh 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 Vamos torrar Mas com responsabilidade Ou tentando ter responsabilidade E eu vou tentar aqui Investir um pouco mais em casa Tá Eu vou tentar aqui Investir um pouco mais Vamos ver aqui ó Com a mão de obra Que eu tenho disponível Que é o Manpower Vale a pena dizer Que é um negócio Que eu não comentei Aqui ainda nessa série Todo país tem A quantidade de mão de obra Disponível na construção civil Pra fazer obras nacionais Né Então tudo que você vai construir Inclusive as rodovias Que eu fiz e tal Usa dessa mão de obra Tá Inclusive tem um bug no jogo Que essa mão de obra Ela geralmente vai sumindo Né E isso é uma das paradas Mais Que me deixa com raiva Nesse jogo Mas enfim Eu vou comentar mais sobre isso Quando estiver acontecendo Né Então a gente tem aqui Disponível Depois de fazer todas as obras De infraestrutura Pelo Brasil A gente ainda tem 1 milhão e 447 mil pessoas Pra fazer obra Eu vou tentar colocar Essas pessoas Pra construir saneamento básico Tá Então a gente vai conseguir Aqui construir saneamento Saneamento básico Em 144 mil 752 casas Se você for pensar bem Você construir saneamento básico E tudo mais Acaba até sendo uma maneira De acabar com as favelas Né Também Porque uma das Justamente uma das grandes Um grande problema da favela O que torna a favela A favela É justamente a falta De urbanização dela Né E a falta de presença Do estado ali Então Enfim É É meio que um programa Pra acabar com favelas Se você for pensar Mas Isso não sai de graça Alguém paga por isso E paga muito caro Tá Se você for ver O reembolso médio Nesse ano O impacto disso No meu orçamento Vai ser de quase 3 bilhões E o custo por 5 anos Vai ser de quase 12 bilhões Tá Mas eu vou fazer E eu quero ver Como é que vai ser Obviamente já teve Um impacto direto Minha dívida vai crescer Um pouquinho Mas ainda assim Vai tá dentro dos conformes Porque eu já tava esperando Um superávit de 1.5% Né Atualizou lá Já tá 1.96 Tá ótimo Tá dentro do Aceitável E tá indo tranquilo Enfim Fim da rebelião Dos meus ilusões Finalmente E galerinha Maravilha velho Maravilha Então agora a gente já tá Fazendo um monte de coisa Obviamente a polaridade Tá lá em cima Porque é óbvio Ó o aumento da felicidade do Brasil Maravilha Vamos ver a felicidade do nosso país Né Aumentou bastante Nossa aumentou bastante Tá mais ou menos né 6.95% Para 7.13% Inclusive o nosso Nossa o nosso Brasil Tá com a felicidade Comparado com os Estados Unidos Velho Só que a Finlândia Ainda tá um bocado longe Ó maravilha velho Só que em termos de IDH Né O IDH do Brasil Deu uma descida Agora tá subindo de novo Né É a crise né mano Fez descer Agora já tá começando a subir de novo Já estamos com 7.60% Quase IDH do México Né Né Muito longe de uma dona Noiga da vida Que é quase um né E deixa eu ver aqui Ó a minha economia aumentou E cara eu tô ficando impressionado Porque o dinheiro Que eu tô conseguindo Arrecadar Tipo assim Eu torro o dinheiro público Aí a minha economia reage Eu recebo mais imposto Do que eu tô gastando Ó pra você ver Eu acabei de fazer uma obra pública ali Que custa não sei quantos bilhões E o meu superávit aumentou Cara É como se eu não tivesse gastado nada Mas é lógico Apesar de o superávit ter mantido Né É A dívida foi emitida Então a dívida lá de 12 bilhões Que eu vou ter que pagar Ela vai ter que ser paga Tá Então obviamente A gente vai ter que pagar ela Né Eventualmente Isso não deixa de acontecer Né E evidentemente A Bolívia tá querendo comprar carne suína Mano Eu Cara O que que esse povo vê Na Mas enfim galera Eu vou encerrar isso por aqui então Tá Próximo episódio A gente continua aqui Agora com uma situação Muito mais folgada A gente já conseguiu passar A perspectiva de crescimento do Brasil De 1% pra 2.2% A gente duplicou ela aqui Em menos de um mês De De prazo Né E a tendência vai ser Seguir só ir aumentando mesmo Tá Porque agora a gente tem Muito mais liberdade De orçamento Né De dinheiro mesmo Pra gastar e torrar Além de que eu também Quero fazer outras reformas Tributárias Tá Que vai ser interessante pra gente E uns investimentos Um pouco mais caros E primários Tipo na educação E tal Mas enfim Mas é isso por aqui Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal E é nóis meus queridos Dicas como se você gostou É aí embaixo Não esqueça de votar Na enquete em cima Se você não votou E é nóis Valeu Até a próxima Fui